Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. A minha especialização foi em algo que é chamado de engenharia social. O que é engenharia social? É de fato a manipulação pra obtenção de algum benefício. E aí a ideia era, as empresas me contratavam pra testar a segurança de um ponto de vista humano. Quem são as pessoas aqui que podem ser manipuladas pra quebrar a segurança e dar acesso ao fraudador? E é muito interessante que hoje em dia começou a surgir na inteligência emocional e não sei o que. Mas falando de 10, 15 anos atrás, o fator humano era só mais uma pecinha. E aí o que acontecia? Das menores empresas que você imagina, até grandes corporações, se levava ali menos de 10, 15 minutos pra se ganhar acesso ao core business da empresa e poder fazer uma fraude gigantesca. Como? Pegando o telefone, ligando pra pessoa, conversando com ela, usando as técnicas de rapport. Rapport é o que que é? Rapport é você criar conexão. Então, eu vou ligar pra pessoa, eu tento ser um solucionador de problemas pra ela, né? Quando a gente fala de manipulação e influência, as duas coisas são basicamente o mesmo. Qual a diferença? Na manipulação, você vai se dar mal e você vai saber e vai ficar puto comigo. Na influência, você vai saber, mas vai ficar feliz, porque eu fiz você criar algo positivo. Então, quando eu influencio você a ser uma pessoa melhor, eu falo, poxa, o Anderson me ajudou. Agora, quando eu falo o seguinte, ó, ô Vilela, tem aqui um negócio aqui de Bitcoin, coloca tua grana aqui que você vai se dar bem. Aí, no outro dia, quebra. Eu fiz isso aí, vamos ver se eu vou me ferrar aí. Então, aí quebrou. Fui influenciado a comprar Bitcoin por ele. Olha aí, ó. Foi você, ô, ô, você é o culpado, hein? Ó, você tá mentindo, hein? Traz o detector de mentir. Pra já, pra já. Calma aí, calma aí. Pô, pera aí. Calma aí. Aí, se eu me dou bem ainda e você se dá mal, você fala, poxa, o cara me enganou. Fui manipulado. Exatamente. E aí, tem umas histórias muito interessantes. Teve uma certa vez que eu tava fazendo um teste numa grande corretora. Aí, a engenharia social, ela sempre começa com a historinha, né? Eu faço o meu personagem. Então, nessa época, eu era o Walter. O Walter era líder do editorial de um anuário financeiro. Entrava em contato com as empresas pra falar de uma publicação notória, muito respeitada. E aí, eu entrava em contato, por exemplo, pegava o telefone de uma secretária de um gestor, diretor financeiro. Ligava lá. Olá, boa tarde, tudo bem? Ia no LinkedIn, pegava as associações. Fala assim, ó. Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Walter. Sou responsável pelo anuário X. Quem me passou o seu contato foi o Vilela. Sabe o Vilela? Oh, sei o Vilela. Então, ele me passou o seu contato. Tô aqui oferecendo uma versão totalmente gratuita do anuário. Vou ter as informações da empresa publicadas aí. Só preciso que você me confirme. Que tipo de informação? Ah, as políticas de cargos e salários, o faturamento mensal, trimestral. Aí, numa certa vez, a moça falou assim. Pera aí um pouquinho. Vou chamar alguém. Alô? Pera aí, quem que tá falando? Aqui é o José, diretor. Eu, ô, senhor José. A moça falou que você tem umas informações. Me explica isso aí. Falei, então, temos aqui política de cargos e salários. Não sei o quê. O cara me interrompeu. Falei, é impossível você ter essas informações. Falei, não, senhor. Isso aqui é tudo pego no Google. Não, tem alguém aqui que tá passando informação pra você. Eu vou descobrir quem é. Falei, então, senhor, vamos fazer o seguinte. Eu vou te mandar essas informações pro seu e-mail. Daqui a pouco. Não, você vai mandar agora. Enquanto eu tô com você no telefone. E eu assim, opa. Tá bom, só um instante. E aí, o que eu fazia? Eu preparava um arquivo. E nesse arquivo, ao ser aberto na máquina, me dava acesso na rede. Era uma backdoor. Aí eu falo, ó, senhor, tá no seu e-mail. Hã? Ó, tô clicando aqui, não tá abrindo. E isso, eu já tava com acesso na máquina dele. Eu, ô, senhor, me desculpa. Eu vou ver aqui com o pessoal pra te mandar. Criou conexão do mesmo jeito. É, exatamente. Não foi pela felicidade, foi por outra emoção. Foi por outra emoção. Mas veja só como, eu manipulei a emoção da pessoa, ela ignorou. Por quê? Um diretor, não tô falando que uma pessoa é imbecil, ignorante. Ele sabe que existem riscos, ele já deve ter tido um treinamento de segurança. Ó, não receba os arquivos, não sei o quê. Não clique no link. Mas ele ficou tão inflamado na hora, emocionalmente, que ele se deixou levar. Entendi. E isso pode custar. Baixou a guarda, né? Baixou a guarda. Então, a engenharia social é algo que o Marcelo faz com grande maestria. Nossa, ele é lá de trás, né? É, a vida dele. Nem existia esse termo ainda. Nem existia. Então, você pensa, ele ligava lá, pegava o nome do dono da empresa de ônibus. Ou, sou sobrinha aqui do fulano. Uh, fulano, tudo bem? Né, então... Não, mesmo quando a polícia estava atrás dele, ele tinha que criar timanha pra não ser feio. Ele morou numa delegacia, né? É, não. Ele estava num hotel, chegou, os caras reconheceram ele, ele se vestiu com a roupa da delegação que estava lá, se enfiou no ônibus e, putz, a galera acreditou, porque ele falou qualquer coisa lá e foi indo com os caras. Que loucura. Desceu em outra cidade e aí... E é engraçado que a gente fez esse vídeo, nos comentários tem um monte de gente que tomou golpe dele. Falou, porra, ele me deu um golpe num curso não sei aonde, ele me deu um golpe... Muita coisa que ele nem falou, cara. Você viu como o cara, você falou do não clica no link, a gente tem umas políticas internas na empresa, né? Pra lidar, exatamente pra tentar evitar ao máximo um processo, não só de fraude, mas um processo de vazão. Pessoal, os convidados aí que quiseram comer pizza, fica à vontade aí, porque quem tiver pra fome aí... E tem um mandamento nosso, assim, de todas as regras, o mandamento número um é não clica no link. Cara, o que você vê de famoso caindo, você viu, assim... O Cossiello perdeu agora. É, não sei o que aconteceu, se foi nesse esquema. Mas, cara, 20 milhões de inscritos e tralala. Já pensou? Não sei se foi nesse esquema, né? Não sei eu dele o que aconteceu. O do A-Nerd? Foi nesse esquema. Foi nesse esquema. Era algum link de um jogo que tava sendo mandado um pouco antes pra ele ver. Aí, ó, o tamborinho, ó. O A-Nerd caiu nesse esquema. Ele nunca... Ele sempre fala assim, nunca clica no link. Aí entra a falha humana. O sobrinho, que era o editor do canal, abre o e-mail. Olha, acho que foi a CD Projekt, mandou o Cyberpunk. Exatamente. Mandou o Cyberpunk. Deixa eu já abrir pra instalar no PC do meu chefe. Cata-pindas. É, cara... Já era. É um negócio muito interessante porque essa questão do benefício, de ganhar, de ter vantagem, mexe com a cabeça das pessoas. Então, tô me colocando exemplo aqui, mas, por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer esse tipo de teste em tribunais de justiça. Aí você pensa, pô, a máquina do magistrado tem acesso aos painéis de votação, né? Interno dos procedimentos. Imagina alguém mal intencionado, de fato, que entrasse lá dentro. Sabe o que eu precisei fazer pra ganhar acesso na rede do Tribunal de Justiça? Colocar um terninho, entrar na portaria. Tem uma reunião ali com o desembargador. Ah, o senhor, tô ligando lá, não tá atendendo. Falei, poxa, o senhor tá sozinho? Não, tô esperando chegar mais uma pessoa. Posso esperar ali enquanto chega? Aí me anuncia. Ah, pode. Tá bom. Entrei, comecei a andar pelo Tribunal de Justiça. E aí tinha uma portinha biométrica, sabe? Só entra com biometria. Aí eu utilizei um dispositivo que hackeia todas as portas biométricas. Você sabe qual é? Não. Esse aqui, ó, vou te mostrar. Meu Deus. Esse aqui é um celular. Sabe como funciona? Não. Você para do lado da porta biométrica. Coloca ele na sua orelha. Fica assim. Ah, tá bom. E aí, inevitavelmente, alguém vai passar. Isso passou o rapaz com o carrinho de café. Eu fiz ali o pigtail, entrei junto com ele. Pronto, estava acesso numa área. Nossa, cara. E aí, é aquilo, entra o que a gente estava conversando de a verdade a priole. E aí, a causalidade, né? Se, quando o Nicolas Cage lança um filme, mais pessoas morrem afogadas, se estamos num tribunal de justiça e tem um cara de terno ali andando, logo, ele deveria estar aqui. E tem o fator principal que impede as pessoas de verem uma mentira, que é não querer. Isso. Exatamente. A gente acaba... Você saiu de casa, a porteiro falou, ah, vai chover hoje, eu vi no jornal. Você vai parar pra ficar. Será que ele viu mesmo? É. Ah, nossa, legal a camisa. Será que é? Você fez uma comida e a pessoa falou, não, tá gostoso. Porque tem mentiras que são pró-sociais. Sim. É isso que ele está falando. É prejudicial, dá trabalho, vê aquilo ali como mentira, porque obriga necessariamente a pessoa a encarar que você cozinha mal. Ah, minha mulher. Minha mulher. Eu sempre falo a real. Sempre falava a real. Sempre. Está sem sal, está com sal, está gostoso, não está. E ela sabia a minha opinião exatamente. Eu percebi que isso estava incomodando ela. Então, hoje está sempre bom e ela não acredita. O que acontece? Ah, mas não está. Ah, não sei o que, não sei o que. Eu falo, não, está ótimo. Não, não está. Então, assim, não adianta nada. Antes ela tinha a verdade. Agora ela tem uma mentira que é agradável, mas ela não acredita. Deu pra ver que estava nos pedindo com 80 bits ali atrás. É, você vê? Muito obrigado.